alô galerinha aqui é o Diogo Games chegando de novo para o terceiro vídeo galerinha bora que bora terceiro vídeo que vai ser lançado a uma hora da tarde no Facebook no no YouTube galerinha beleza bora que bora hein quem não é inscrito se inscreve aperta o sininho para receber notificações e comenta aí embaixo para nós se gostaram do vídeo comenta aí embaixo agora esse aqui é o terceiro episódio galerinha E aí E aí E aí E aí E aí e vou continuar essa fazendo cara não quer comprar veículo se comprar veículo comprar uns caminhãozinhos só trazer calcário para nós em líquido e uma calcolhadeira só isso mais nada vamos começar no temos aí no terceiro terceiro episódio vídeo fazendo preparo de sol vamos mostrar passo a passo não vou antes do vídeo vou fazer tudo não quero mostrar para vocês no vídeo sem ter agora vou fazer um vídeo aqui vou deixar tudo arado o campo não eu vou mostrar de passo a passo para vocês a um setor pelo vídeo eu vou deixar a descrição do nosso Bicotei Game que pediu muito trazer a fazenda Santo Inácio aí ó eu vou trazer aí ó um live vídeo não live acho o vídeo só essa instância Guerreira vou ter que fazer essa instância Guerreira nunca comecei e nunca zerei galinha mas o vídeo dele nunca zerei tem muito mapa aqui também galera desse livro trazer o que vocês tem que trazer em pedaços eu vou fazer de um em um aqui compartilha compartilha entre mais seus amigos para nós ver esse vídeo galinha vamos explodir vamos que bora e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 galera muito obrigado a cada um de vocês e galerinha esse é o terceiro vídeo tá saindo em cumpra-paro de solo em breve estão acabando quase acabando aqui já né o vídeo em cumpra-paro de solo em que não é quem não escreveu se inscreve que não aperta o sininho para receber toda a notificação aperta o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o joinha o joinha o like deixa o dedo no like galerinha quem vai ver esse vídeo bom dia boa noite boa tarde boa noite quem vai ver esse vídeo não sei o que vocês vão ver galerinha muito obrigado a cada um de vocês valeu até a próximo vídeo se deus permitir fui talvez a live hoje galerinha no the game lá fazendo lá e aí e aí e aí e aí o que não tá fazendo lá valer o carinho fui até a próxima deixar o o ao ao link do da igreja embaixo aqui beleza mas eu cadê um de vocês muito obrigado val valeu até o próximo vídeo oi